Mas também a todo momento, meu Deus, eu nunca vi isso tão vazio, eu juro que eu nunca vi essa parte aqui tão vazia assim, olha só Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu sei que eu tô demorando um pouco pra postar vídeo Mas é porque essa semana tá uma loucura, conta do coronavírus e aí eu não sei, tipo, a gente tá todo mundo aqui dentro de casa, quarentena Quem tá me acompanhando aí nos stories, às vezes eu saio com os amigos meus, só que aí eu não levo câmera e aí não dá pra gravar o rolê e acabou, e é isso, tá ligado? Tá meio confuso, tá tudo confuso, minha faculdade tá parada, é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo A gente tá literalmente agora em casa, são 7 da noite e eu e meu irmão também em casa desde manhã Essa semana a gente saiu acho que só duas vezes, hoje já é quinta-feira, exatamente quinta-feira A gente saiu só duas vezes essa semana e o resto a gente ficou aqui dentro de casa, parado, trancado por conta da quarentena E eu queria mostrar um pouquinho pra vocês como que tá as coisas aqui nos Estados Unidos A gente tá, por conta da faculdade, meu irmão agora ele só tem aula, dia 15 de abril Então ele tá até o dia 15 de abril sem aula, eu ia falar de férias, mas não é férias, não é férias, não me interpretem mal Ele tá até o dia 15 de abril sem aula nenhuma e eu estou até o dia 30 de março, até o final desse mês, sem aula na faculdade O que aconteceu na verdade na minha faculdade foi o seguinte, ao invés da gente ter aula presencial Todas as aulas, os deveres e tudo mais foi transferido pra online Então a gente tá fazendo tudo online, todos os deveres, tudo, tudo, tudo online durante essas próximas semanas Eu não sei como que vai decorrer, né, essa questão do coronavírus daqui a um mês, não sei se em abril a gente vai ter aula ainda Ou se não vai ter, ou se vão cancelar, porque tá tudo, tudo, tá ligado? Tá tudo acontecendo de última hora Às vezes aparece uma notícia, a outra notícia e aí tudo muda de uma hora pra outra A gente dorme e acorda tudo diferente Então eu não sei como que vai ser daqui pra frente, mas por enquanto essa é a informação que eu posso dar pra vocês Até o dia 30 eu tô sem aula na faculdade E estamos aqui dentro de casa, estamos trancados E antes de ontem eu e minha mãe, e eu acho que meu irmão também foi A gente foi fazer compra, a gente foi na academia e foi fazer compra lá no Walmart Pra poder, né, que a comida acaba, né gente, a comida acaba, papel higiênico acaba E tudo acaba e eu vou mostrar pra vocês como tá a situação lá no Walmart Então, Lourenço do passado, mostre pra galera como que tá o Walmart Acabei de sair da academia e agora é hora de ir ali no Walmart pra eu poder ver como que está a situação Quero mostrar pra vocês, eu já mostrei num vídeo passado Só que no vídeo passado que eu mostrei, tinha acabado de começar toda essa questão de coronavírus Agora, meu filho, agora tá num ápice absurdo Vocês já ouviram aí, eu já falei nos vídeos, né, já expliquei aí no vídeo e tudo mais Agora tá no... tá absurdo, tá absurdo A gente tá à procura de papel higiênico porque acabou o papel higiênico lá de casa A gente não tem mais papel higiênico, não tem mais onde comprar Minha mãe já rodou vários supermercados Tanto o Walmart, quanto o Publix, quanto vários outros E não achou papel higiênico ainda Então a gente vai ter que procurar pra ver se acha aqui, tá ligado? Olha isso Tá tudo vazio ainda Aqui é o que que fica? Aqui fica sabão em pó, sabonete, detergente As coisas assim de... De limpeza de casa Olha aqui, mano Tá vazio, vazio, vazio Não tem nada, meu Deus do céu Agora ficou preocupante Agora ficou preocupante Olha aqui no final, velho Olha isso Olha isso Não tem nada Agora é sério, não tem nada Meu Deus, mano Olha esse corredor aqui Ei, Jesus Valeu, hein Acabou Acabou, não tem nada Não tem nada Não tem nada Tô impressionado Acabou, mano Não tem papel higiênico Acabou Literalmente Acabou tudo Acabou tudo, tudo, tudo Olha o suco como tá A sessão de suco tem só alguns Você tem que... Você não pode escolher Você tem que pegar os que sobrou, tá ligado? É, tem que ser assim Pegar os que sobrou Olha só A área de pão aqui também, ó Tá bem vazia Tem alguns Você pode pegar alguns Mas não tem muito Mas também a todo momento Meu Deus Eu nunca vi isso tão vazio Eu juro que eu nunca vi essa parte aqui tão vazia assim Olha só Não tem nenhuma comida de queijo, de manteiga Não tem nada aqui Tá tudo vazio E essa parte onde fica leite, suco Também não tem nada, mano Olha isso Que isso, meu Deus Preocupante, preocupante Tem umas paradas aqui que ninguém compra Mas tá bem vazio Mas olha essa parte de comida não perecível Olha isso Olha isso Dos dois lados Que isso, Brasil Acabou Tudo Acabou tudo Acabou tudo O que você quer comprar, mãe? Ó, a saga de busca do patagênico voltou Não achei patagênico Pro blogueirinha, blogueirinha Ó, blogueirinha O que a gente vai comprar, mãe? Você quer comprar miojo? Olha, ramen Acabou O miojo normalmente fica aqui, ó Comprar o quê? Chiflet Quais? Ah, não Esse é o pior, velho Tem tudo pra tudo que eu pego Professor Pio Não, mas esse é ruim mesmo, mano Vamos pegar o normal Um Doritos Deixa eu ver Ó, esse é bonzinho É, é bom Esse é bonzinho Aqui, aqui, aqui Pega daqui, pega aqui, ó Tô zoando Pega não, tô zoando Ó, Doritos Humilde Cara, esses molhos aqui São os melhores Você gosta de patagênico? Não, não Isso é arde muito Arde muito Tudo que ele fala Tudo que eu falo, né? Arde muito É, arde muito Não arde? Não arde, não arde Tem que concordar com você, né, mano Você já não faz isso comigo Eu tenho que concordar com você Crunch, 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 crunch Crunch, crunch, crunch Caraca, como é que é estranho É um tiktok Eu tenho um irmão estranho Tô com medo Ai, bora gravar um tiktok aqui dentro? Bora gravar um tiktok aqui dentro? Valeu, galera Vamos gravar um tiktok Vejo vocês depois Mas eu também amo o Walmart Porque não é só um lugar pra comprar comida Como também tem muita roupa boa aqui dentro Dá uma olhada só Por 20 dólares Olha só, da Polaroid essa Essa aqui da MTV Mano, olha só, mano É muito braba Olha esse corta-vento aqui do Mickey Eu acho muito irado E tipo, 20 dólares não é tão caro, sabe? Agora que o dólar tá alto É lógico que tá caro Mas tipo, é bem bonito, sabe? Ó Eu curto, eu curto E também tem uns corta-vento mais simples também, ó Branco, com cinza, preto, ó Bonito, mano Bora comprar? Hein? Bora Se tem dinheiro? Não Ah, então cancelou Ninguém vai comprar nada, não Acabei de ser barrado de gravar aqui dentro Então Por hoje Por hoje é só, né, mano? Por hoje é só Não vou mais poder gravar Vejo vocês lá fora Vocês viram aí, né? Vocês viram aí Eu não preciso nem explicar mais nada Tá tudo acabado Tudo Não tem nada Não tem nada no Walmart Tá vazio, mano Eu nunca andei naquele Walmart tão vazio daquela forma É loucura isso, sabe? É muito louco É... Você vê que tipo, tudo tá acabando assim E eu não pensei em nenhum momento que ia chegar nessa proporção Então Pra poder Caminhar pro final aqui do vídeo É... Eu queria compartilhar com vocês dois pensamentos Recentemente no Instagram Eu postei sobre a questão do medo Sobre a gente não ter medo do que tá rolando, sabe? Sobre a gente É... Porque o nosso espírito A partir do momento que você crê em Jesus Ele é a habitação do Espírito Santo Então tipo Se o seu espírito é a habitação do Espírito Santo E você perde a paz Tipo, isso não faz sentido Então você tem que continuar Com a paz Que excede todo entendimento E você não pode perder a paz Que tá em você, sabe? O medo não pode tomar conta de você Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito Que é Jesus Quando ele tá dentro do barco E tem uma tempestade ao redor de Jesus E aí a tempestade tá rolando Tá chovendo Tá tudo onda, gigante E Jesus tá no barquinho ali Ixi, encostei no meu rosto Desculpa, gente Perdão Perdão E aí Jesus, ele tá ali no barquinho E Jesus, ele tá dormindo no barquinho E só Jesus tá dormindo no barquinho E todos os discípulos tão tipo Ei, Jesus, acorda, 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 acorda Tempestade Tamo com medo Vamos morrer Vai todo mundo morrer O que que tá acontecendo? E Jesus, ele tava dormindo Em meio a tempestade Então quando você dorme Em meio a tempestade Na hora que você acorda E fala Ei, tempestade, para Você tem autoridade sobre ela Então Jesus, ele tinha autoridade Sobre a tempestade Porque ele não tinha medo da tempestade A tempestade não tomou conta Do coração dele Mas Tem um porém Não é porque Jesus Não tinha medo da tempestade Que ele pulou no mar Pra poder nadar E que se dane a vida Tipo assim Não é porque a tempestade tava ali E Jesus não tava aflito por causa dela Que ele fez o que quisesse Que ele não Não seguiu uma lógica humana também Entendeu o que eu quis dizer A gente tá num momento Historicamente E agora Como que eu limpo meu rosto Com o braço pode? Assim pode? Eu espero que possa Mas A gente tá numa 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 parte Crítica do mundo Em que A gente tem que ter fé em Deus Tem que ter fé no Deus Que a gente serve Na proteção divina A gente não pode ter medo disso E não pode perder a paz Por causa disso Mas a gente também não pode Pular do barco E começar a nadar Na tempestade Como se a gente fosse Um super herói Tá ligado? A gente tem sim que ter O tratamento básico Que tá sendo passado Pela saúde A gente tem que passar o álcool em gel Tem que usar a máscara A gente tem sim que lavar as mãos Lavar o rosto Não encostar as pessoas Não ficar em lugares Muito aglomerados Então eu queria só passar Essa reflexão pra vocês Do mesmo jeito que a gente Não deve ter medo A gente também não tem que ser um idiota E fazer qualquer coisa Que a gente quiser fazer A gente tem que ter o equilíbrio Entre os dois A gente não tem medo Não tem aflição Mas também não é o idiota Que faz qualquer coisa Que vem na cabeça A gente tem raciocínio A gente tem mente A gente não é um animal A gente pensa Então eu espero que você Tenha entendido Toda essa mensagem Tenha visto também Tudo aí que tá acontecendo No Walmart E eu espero que a sua mente Mude um pouco Em relação a isso Tá bom? Um beijo no seu coração Um abraço Eu vejo você no meu próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!